Música Guerra Infelizmente é algo que o ser humano provavelmente nunca vai se livrar E no futuro, até às vezes próximo, né? Vocês viram aí, Donald Trump tá meio esquisito Pode ser que a gente venha a experienciar guerras mais avançadas Com armas melhores na vida real Mas nos videogames a gente já tem isso de sobra E é por isso que eu trago pra vocês hoje aqui 5 jogos de tiro futuristas É, vamos deixar claro aqui que Star Wars não está nesta lista Nem o jogo de Star Wars Porque Star Wars não se passa no futuro Se você conhece Star Wars, você sabe que eles passam no passado É isso aí, é isso que você tá... Não tô errado, não tô falando besteira Star Wars passa no passado Então, nenhum jogo de Star Wars conta aqui Porque Star Wars não é no futuro, é no passado Mas em uma galáxia muito, muito distante no passado Passado, não futuro Por isso que não tem Star Wars Vamos pra lista Música Pra começar nossa lista temos aqui Titanfall 2 É isso aí, mais futurista que isso é difícil Porque além de armas daora e diferentes e tal Você ainda tem um robô gigante que você pode pilotar E além de pilotar, você pode deixar ele enquanto você tá fora do robô gigante Ele te ajuda no combate, você dá só ali os comandos E ele te ajuda derrotando os inimigos Então, cara, é sensacional O modo story desse jogo é espetacular O modo multiplayer também é muito legal Cara, você pode correr na parede Tem jetpack e tal Tem um monte de coisa Vale muito a pena você chegar Titanfall 2 Depois temos também o Call of Duty Advanced Warfare É, agora o Call of Duty voltou aí pra segunda guerra e tal Tá um pouco mais parado, né Não tá mais tanto assim no futuro Mas esse Advanced Warfare foi bem legal Os caras botaram aí também Mais ou menos parecido com o Titanfall Ali você tinha tipo um exo esqueleto Uma exo armadura que tinha no seu corpo E você podia dar pulos muito altos Você podia correr na parede e tal Então o jogo ficava bem divertido Tem uma campanha bem legal também Usando bastante desses elementos Dentro do próprio jogo Você tinha super força e tal E esse tipo de coisa que você podia usar De vez em quando E é muito divertido o multiplayer também Bem diferente do que você tá acostumado com o COD, né Ele mantém aquela velocidade rápida dos jogos Mas você podia dar pulos muito altos E pegar o adversário por cima e tal Então ele criava novas estratégias aí pra você fazer É um COD que, apesar de ser um pouco velhinho já, né Se você for comparar, o COD sai todo ano É muito divertido ainda E vale muito a pena você pegar Agora vamos falar do Oconcur que é Halo 3 Escolhemos o 3 aqui Porque apesar do 1, do 2 e até do nosso querido Halo Reach Serem jogos excelentes O 3 se supera Porque primeiro, foi um dos primeiros jogos a serem dublados aqui Então pra nós, das terras tupiniquins Isso é algo muito divertido E com certeza foi o primeiro Halo da geração do Xbox 360, né cara E com certeza foi um dos mais divertidos Foi um dos que mais trouxe aí inovações pra dentro da série É uma campanha sensacional, como eu falei Totalmente dublada E que finaliza realmente o arco principal da história, né A gente tá tendo aí o 4 e o 5 agora aí Que acabaram de lançar Mas realmente o arco principal, a história principal do Halo Tá nesses três primeiros E é muito divertido É um dos melhores Halos já feito, com certeza Vale muito a pena você voltar atrás aí E tentar jogá-lo Porque ele é legal pra caramba E a dublagem é sensacional Outra franquia aí da Microsoft Que também é maravilhosa É Gears of War 3 É isso aí Saímos aqui do FPS Esse é o primeiro jogo da lista Que não é um FPS É um TPS, né Um jogo de terceira pessoa E é muito legal também Não tem o que falar de Gears of War É uma franquia maravilhosa Revolucionou a indústria dos jogos de terceira pessoa Cara, com certeza Muito jogo saiu Sendo clone de Gears, né E nenhum conseguiu, na minha opinião Chegar aos pés É muito bom O gameplay dele é sensacional O modo multiplayer é muito divertido Muito rápido de você se movimentar E tal E cara, o 3 pra mim é o melhor É o que tem a melhor história É o que conclui de novo Como o Halo 3 Ele conclui a saga ali do Marcos Fenix É bem divertido, cara E tem, pô, além de tudo Tem uma parte da história lá Mas chorei Mas tô exagerando aqui Mas é bem legal É bem emocionante E vale muito a pena Além da história ser muito legal O gameplay Não preciso falar Acho que todo mundo sabe Que Gears tem um gameplay Excepcional E pra finalizar Temos aqui pra mim O melhor jogo dessa lista Lembrando Não tem aqui Ordem nessa lista Mas é Doom É isso aí Eu fiquei apaixonado por Doom Não joguei no lançamento Mas logo um tempo depois Quando eu consegui jogar Eu me viciei Eu zerei ele Rapidasso assim Que eu não conseguia parar de jogar E pra mim É uma das obras-primas Da nova geração de consoles Aí do Xbox One E do Play 4 É muito bom, cara Não tem Se você não jogou O que você tá perdendo tempo aí Vai jogar Doom, cara Compra Que vale a pena Dá pra você zerar mil vezes Que o jogo não fica tedioso Tem um gameplay excepcional E cara Não podia ter certo ser, né O primeiro Doom lá também Eu sou fã pra caramba E esse veio pra trazer de volta Esse grande nome dos games aí A sua majestade Na minha opinião Ainda hoje em dia É o rei dos FPS Esse Doom Ele conseguiu de novo Conquistar esse título Com esse jogo excepcional Excepcional Sensacional Muito legal Pra rimar Tudo com alto Doom É Nem todos vocês perceberam Eu sempre achei que no futuro A gente atiraria só laser Mas no jogo Você percebe que não, né Os caras usam bala ainda Usam metal ainda Acho que é uma coisa retrô, né Eles gostam às vezes De sentir o metal Não sei Aí tem que perguntar Para os desenvolvedores Mas é isso aí Por hoje a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem aí nos comentários Outros jogos de tiro futurista Que talvez a gente tenha esquecido De mencionar aqui neste vídeo Também não esqueça de deixar Aquele joinha maroto Aqui pra ajudar na divulgação Deste vídeo Se inscreva no canal Assiste os outros vídeos E também Siga as nossas redes sociais Aqui Twitter, Instagram Facebook Tudo que você tá vendo aí na tela É isso aí No mais eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço pra vocês E também Um beijo O que você tá vendo aí na tela